Salve aí quebrada, como é que vocês estão? Boa noite novamente ou bom dia ou boa tarde Quem tá falando aqui é TH Tem pessoa que gosta de plantar um milho, mano E ver aquela milhação, mano Ai, ai Muitas pessoas gostam de ver quando os outros MCs Humilham outros MCs na batalha Claro que isso tem dois lados, pois tudo que vai volta Então as vezes a humilhação é simultânea De um lado pro outro, é do outro pro outro Você está aqui com nós pra ver nesse vídeo Os MCs que humilharam muito na batalha Já desce aquele like aqui com nós Como de praxe, pra você poder Fortalecer a gente, e é isso, acho que sem muita enrolação Vamos de vídeo Você é meu nome, em cima da batida É o flow, olha a jardim, eu vou casar do fim Tu pode ter nenhuma perna, tu não vai ganhar de mim Você é fraco Vou ter que te ganhar centavo Você falou que eu sou fraco Eu sou improvisado, você é mais fraco Vou ter que te ganhar deitado Ei, 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 você vai ganhar deitado Só que pato deu caô, você nem troupe Caiu porque eu lancei um beijo afro Ai, meu nome, agora você treme Aqui é fonte de favela, 150 BPM Vai adiante, eu sou mais ruim aqui Eu vou te explicar o quanto eu sou astuto Toda vez que eu fecho os olhos para rezar O senhor é meu pastor e nada me faltará E é por isso que eu casei seu fim Você arruga o grito com frase decorada Eu falo que ecoa de mim E essa aqui é a parada É o compromisso Frase decorada Você acha que ele se orgulha disso? Não, ele se orgulha disso, maluco Eu vou te explicar o quanto eu sou astuto Não foi frase decorada A que você trai Todo mundo sentiu o poder das palavras do pai Mas eu percebi que sua rima é rasa Sinto a presença dele Não tu vai que nem via para minha casa E essa aqui é a parada Traz o seu suor Vibra legal Até o diabo sabe ela de cor O diabo sabe ela de cor Por isso você atira Até o maior inimigo dele adivina Só para você afirma em que Se não tem uma coisa Aqui nesse instante Eu vim aqui para ser file para o MC Que é congelante Aê mano, nesse estado Eu estou fazendo um sombun Enquanto você só congelado Ah, vai tomar no fundo Vai acabar com sua antena Ou do silicone Tá com uma cita caída Olha só aqui na cara Faz o meu cabeça Pode ter uma hora Olha só que coisa louca Pode estar caindo no chão Mas não chega na sua boca Ah 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 ahion Oh 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 Mas que nada, essa aqui é minha busca Isso aqui é o negócio de sua cara Nem Deus ajuda Eu sou rica da plateia Mas hoje eu tiro o seu Ganhar e perder faz parte da viagem Por isso que agora eu vim mostrar Que é sem sua vontade É perde a verdade e eu vou falar pra tu Então cala a sua boca e vai tomando seu U Ganhar e perder faz parte da viagem E nessa batalha de hoje eu te dou as boas vidas Ganhar e perder faz parte da viagem E eu te mando pro inferno com a passagem só de ida Eu sei que eu tô pecando, mas eu vou te falar Eu não sou Jesus, mas o rap vem pra salvar Então quem é você pra me levar pro inferno? E com a sua cabeça eu escrevo papel e não Cê quer falar de pecado, então ajoelha nesse momento e pede perdão a Deus Se você tivesse se arrependido dos seus pecados Ele não teria mandado um castigo feito eu Esse aqui é o problema Que manda aqui na frente o pão tão surdo da Tereceira Não afirma, deixe a tensão Na minha frente os dois não passar de um vacilão Cê quer falar que ele é o porquinho da Tereceira Acho que não amando suas ideias, tá maluca Quer chamar ele de porquinho da Tereceira Um pouquinho de gastação, cê tá parecendo um leitão a pururu Cê tá parecendo um leitão a pururu, capítulo 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 Cê sabe que noventa tá acabando Que você te deixa no fundo do poço Todo mundo torce por você, eu também torço por você E hoje eu torço no pescoço Fica distorcendo, você tá ligado, mano, que noventa Aqui deixa a mostra Hoje eu vou expulso seu caráter Puxa, mentira, turista, bosta Daquilo que eu faço, tudo isso é bosta Daquilo que cê faz, aqui eu te anulo Realmente mano, tudo que você faz A bosta sacaneia em chamo de atumano na vida Aqui na batida, tá ligado, mano, que é tipo em esquina Pode até me chamar de Ivok Carra, puta, já eu morro, tempo que eu posso ser do na ferida Tá ligado, meu mano, que eu vou mandando E eu represento na pista Falou que vai torcer o meu pescoço Eu te ganho assim Mota o exorcista Pô, faz dinheiro Eu torço por você até compartilho seu som Isso não quer dizer que na batalha você tem que ganhar Mesmo não tendo dom Pega sua visão Faz o seu dinheiro Isso não importa Olha só, eu faço todo dia Só não esquece que o dinheiro não é pela visualização O dinheiro vem com a correria Mano, cê fala que eu não tenho dom Tá ligado que essa rima agora não te emprasa Se eu não tivesse dom Eu não teria convidado e pagado Pra passar de pavadense na casa Pega o meu irmão E agora você sabe que eu tô falando do dom Se eu não sei o nome Eu não te amassar mais bom Faz sinalzinho Ganha do bom Eu falei que tem que ter dom Não falei que cê não tem Então, antes de falar do que eu tô falando É melhor você entender bem Ei, acende a fumaça Joga pro ar Tudo bem aqui, parceira Eu não tô tirando grito de jeito nenhum Galera, eu sou maconheira Ah, eu tô maconha Na moral, eu fico demais Só que no início de você sabe Que você não tem um resto da gás Fala pra caralho, tá ligado Mano, vai ser defesante Eu passo mensagem para esse pipete Antes de falar que é maconha Por favor, vem cá e me ensina quem é rap Ora, a maconha não é a única coisa que solta fumaça Tá ligado, chuta? Cê sabe que agora eu mando Cê vai entender essa aqui na conduta Mas se eu quiser beber, eu bebo E se eu quiser fuma, eu fumo E o que que o 90 tá falando Se só é a mesma que paga o consumo A minha cara depois de ser amassado Meu mano, cê sabe cê não revigora Olha só o erro de iniciante Conta a vitória antes da hora Isso que é foda, meu mano Sabe que eu te esculacho Cê pode jogar qualquer beat Que eu sempre chego e encaixo Aê, parceiro A questão não é encaixar no beat É fazer um verso Que transcende sem limite Cê tá de frente com o BMO Representa a essência do Pistar e Marechal E o Max P.O. Realmente eu tô na frente hoje do BMO Realmente na internet você é muito melhor É isso que eu faço Cê tá longe de família Cê não vai ganhar de mim Porque cê não tá em Brasília Na internet cê é melhor Larga de ser doente O que vai pra internet Acontece pessoalmente Lá em Brasília cê apanhou Mano, cê sabe que te falta muita conduta Calma que o meu verso não acabou Tá afobado? Eu tô na sua casa E agora vou a discussão O seu verso já acabou meu mano Deixa que agora eu vou te explicar Além de cê não saber encaixar no beat Cê não sabe rimar Você não sabe contar Realmente pode crer o que acontece na internet Também pessoalmente Eu disse que eu ia espancar você Só que você não tá espancando Pelo fato de ser de São Paulo A galera tá gritando Parceiro, quem deram se algo você falasse Sua rima tá sem brilho Eu só tô vendo no ar É porque eu tô em São Paulo né meu mano Tá ligado camarada Quando cê ganhou com a sua panela Você não reclamou de nada Cê viu como o pensamento é pequeno Agora cê tá em sampa Prova do próprio veneno Foda-se, assumiu que tem panela Eu não faço isso não Vou ter que te explanar Tô tirando dinheiro Tô pequeno entre uma mina Que é a escada E o meu verso já tem que te chamar Eu tô em ego Eu tô com a outra Tem golzinha todo mundo Eu tô no cabanço Eu tô no sapatinho Se ligar no bagulho Minas não é assim Meu namorão É sem hora só Se você quiser eu te mostro O meu namorão Ele é bom que eu te mostro Tá gelo legal Agora Agora você vai ficar p***dido Você pegaria a pele? Não Eu tô p***dido Não Porque você vai ficar p***dido Porque você vai ficar p***dido Porque na trindade Nem a escracura quer te dar Você dá vídeo pra mandar mais 40 Pra você voltar Você quer me atacar Vim falando de mulher Se esplanar é muito feio na levada Fim sua mão com a tremeza E pra ninguém Eu nunca falei nada Se ligar no meu papo vou além Minha alma é mora bem Atua a mina Minha alma é mora também Deus mata o samurai Amém Aí você deu no repente Você vai dar pra eludir Não E eu não adiudo novamente Você tá achando que a vida é mole? Não 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 Tô falando pra vocês que aqui é qualidade Pra acessar a nossa lista dos salves aqui Porque essa é uma hora muito esperada pelas pessoas Por isso que a gente tá aqui E rima até em todo momento Não interessa mais o salve O pessoal não quer que falte Por isso que o primeiro salve de hoje aqui É pro Moisés Donati Satisfação meu mano Acompanhando o canal Tranquilo E na moral Depois dele o salve é pro Salve para Portugal Não é nem uma pessoa Deve ter gente lá de Portugal Assistindo a gente Ó não é brincadeira Depois do salve que eu vou mandar pra Portugal O salve é direto pro Leilson Oliveira Então muito obrigado aí quebrada Tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo top louco Doido do Rimas Elaborados Satisfação Até o próximo vídeo É nóis